Música 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 J'ai o mío, meu mácul de macrante, Gritando com o cacherno, J'ai o mío, meu mácul de macrante. J'ai o ensco, meu mácul de macrante, Gritando com o cacherno, Lume, é chão, tudo bom, não me limpa, Ele é me dará naquela era. Já me ouvi, já fico, ele é me dará naquela era. Já me ouvi, já fico, ele é me dará naquela era. Amém. 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 Amém.